...nova a nossa situação e não queremos nada de graça, hoje não existe isso, a gente quer pagar pela nossa moradia e nós não estamos ali por opção não, nós estamos ali por necessidade, são 337 famílias que residem ali estou falando esse total, porque eu fui lá na Secretaria da Habitação, me informei são os cadastrados que tem aí dentro do núcleo, um desses aqui, são 337 que eu vi esse número lá então assim, há muito palatório que aumentou, que é 450, que é 500, mas nem nada disso a partir de quando a habitação chegou, é da coordenação, então ali vocês tem que nos ajudar a manter a área congelada nós estamos fazendo o nosso papel, qualquer um que chegue lá pedindo pedacinho de chão, pedindo barrafo, não tem qualquer questão aqui que resolve a Prefeitura e o que a gente está sabendo é que o Semasa, junto com a Prefeitura, assinou um convênio com o Estado, com a Secretaria do Estado que a Secretaria do Estado passou a responsabilidade para a Prefeitura de São Paulo é o que eu estou sabendo, foi o que foi repassado inclusive levar os documentos e tudo para a gente estar vendo isso e para finalizar, eu quero dizer que nós estamos aqui para ajudar e também queremos que resolva o nosso problema houve aí falatório que eu construí um condomínio de luxo aqui mas eu acho impossível construir um condomínio de luxo aqui se já existe um problema para resolver aí, que é das 357 famílias e nós tivemos várias reuniões com o CDHU, com a Secretaria do Meio Ambiente que os líderes foram super com a Vera e foi discutido sobre a área aqui do parque e sobre esses 10% que eles estão falando que vão passar para construir o apartamento das famílias então a gente precisa da ajuda de vocês também a gente tem que se unir para estar resolvendo o problema do parque que nem um rapaz que falou aí não adeus de investir aqui sem fiscalização sem segurança nenhuma porque não é só falar que o pessoal lá do núcleo destrói não porque existem pessoas aqui e não em volta aí às vezes as pessoas colocam a culpa só lá só lá, só lá não você também não pode não pode, mas a gente tem essa experiência pelo parque central que é uma área que a gente vê às vezes vandalismo e é geral, é em geral e o que eu quero é isso eu estou falando aqui por todos da comunidade a gente está aqui para ajudar, para se unir com vocês para estar resolvendo o problema aqui mas nós também precisamos de ajuda de vocês porque nós não queremos que mais tarde que nem já aconteceu via a reintegração de posse e a gente foi da rua não eu, Pat, então da gente, aqui que nem a gente não é uma iniciativa minha é uma iniciativa de várias pessoas que estão interessadas mas você pode ter certeza que a gente fez questão de chamar porque isso é uma coisa que a gente não quer que aconteça então a gente quer unir esforços mesmo para resolver, como eu falei tanto a questão ambiental, histórica quanto a questão social também de aplicação de moradia então a gente tem que trabalhar junto nessa questão não é used sim ministro um